Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Oi amiga, oi Oi Marlu, se tudo bem? Olá Marlu Oi Marlu Oi Mar Ei filha, muito bom Bom dia Mar, tudo bem? Oi Marlu Oi Mar, tudo bem? Oi amor, tudo bom? Que dia especial hein? Então eu tô passando aqui nesse teu primeiro dia das mães Nesta data tão especial pra você A gente veio te desejar feliz dia das mães Desejo a você tudo de bom, muita luz, muita proteção Muitas felicidades Deus te ilumine, te abençoe muito nessa tua nova caminhada como mãe Bem-vindo ao mundo materno Que tem muitos desafios Mas tenho certeza que você vai dar conta de tudo Perturbando A gente tá esperando o bisneto com ansiedade para conhecê-lo e até pegar nos braços né Estamos todos ansiosos né, pra chegada dele E junto com o Bernardo vai nascer uma outra mulher capaz de fazer tudo e qualquer coisa pra defender o seu pequeno O Bernardo O Bernardo já está tendo uma mãe dedicada amorosa e vai saber educá-lo muito bem Vai ser uma mãe Vai ser uma mãe leona Vai ser uma mãe leona Ser mãe não é uma tarefa fácil Muitas vezes Muitas vezes precisamos dizer não Mesmo que o nosso coração esteja em pedaços Mas é por amor Que eu tenho certeza que o Bê vai ter uma mãe incrível ao lado dele Que vai criar ele com muito amor Assim como você é com todas as crianças à sua volta Como primos, sobrinhos, afilhados, etc Assim como você é super carinhosa com os sobrinhos, com os afilhados Eu tenho certeza absoluta que não será diferente com o Bernardo Eu sempre soube o quanto você gosta de crianças Sempre observei o carinho que você tem com elas E também o sonho em ser mãe E esse vai ser o seu primeiro dia das mães Que mesmo a gente sabendo do teu amor de criança Que você sempre teve por criança É uma parceria mínima do amor que você já sente pelo nosso Bernardo Porque você já é uma ótima mãe Você tem um coração muito bom E você já demonstra esse instinto materno desde pequenininha Sempre sonhou em ser mãe E eu tenho certeza que você vai dar conta de tudo Ela tem muitos desafios Mas é a coisa mais linda que existe no mundo O maior amor do mundo é ser mãe Que você venha ser uma mãe maravilhosa Assim como você já está sendo Dizer que não tenho dúvidas Vai excepcionar o mãe que você vai ser E que você já é Sei que o Bernardo vai ter uma mãe maravilhosa E que você é super atenciosa e carinhosa E com certeza vai ser uma super mãe para ele, tá? Como vai ser o Bernardo? O B também vai ser meio espuletinha Mais do que ele já está sendo Que ele vai ser uma criança muito amorosa, muito carinhosa Mas que também vai ser meio reinentinha, né? Porque isso já vem de família Muito amado por todos Muito adorado Muito feliz nessa família Você e o Claudio tem se mostrado assim Cada vez mais unidos, né? Então eu não tenho dúvidas de que ele está na família certa Porque você é uma menina Porque você é uma menina É um presente para nós Que veio na vida do Beto Que mudou, mudou, mudou ele Ele ajudou a ele ser um homem Agora o pai de família Então nós queremos desejar Feliz dia das mães para você Que o Bernardinho venha com muita saúde Muito esperto Seja o nosso corintiano aí Feliz dia das mães Primeiro dia das mães, hein? Eu achei, não sabia se nós íamos passar juntos, né? Então resolvi fazer essa surpresa para você Espero que você tenha gostado Agora já com uma notícia melhor, né? Que eu já estou no Rio de Janeiro Agora já estou aqui no hotel Hoje é quinta, dia seis Estou gravando o meu vídeo nesse dia Na expectativa, aguardando a tua chegada Amanhã, às onze da manhã, né? Às onze da manhã já estou me dirigindo para o aeroporto Para te buscar muito Fiquei muito feliz Que deu certo aí Eu vou passar juntos, graças a Deus Passar uns dias, né? Turistando aí no Rio No mais do dia das mães, hein? Essa novidade para nós Muito boa, muito aguardada Tenho certeza que você está muito feliz Com a nossa pequena que está vindo Até agora, antes de começar a gravar o vídeo Eu vi que você me mandou os vídeos do ultrassoma Que eu sei a fazer agora Espero que esteja tudo bem, né? Com ele, com certeza está Está chutando pra caramba, hein? É... Que a gente possa passar esse dia juntos É... Passear um pouco Tudo bom, né? É... E que você... Consiga ser a mãe que você espera ser Eu acho que você vai ser E até melhor A gente espera muito tempo Até... O início, né? Para acontecer essa gravidez Que a gente imaginou que ia ser mais difícil Mas... Deus nos presenteou Mais rápido que nós imaginávamos Então... Tenho certeza que você vai ser uma mãe maravilhosa É... Assim como você já é Uma mulher maravilhosa Então eu tenho honra De dividir aí todos os dias Todos os problemas E todas as alegrias também Todas as viagens Então tudo bom Espero que você curta muito Esse teu primeiro dia das mães aí Como vai ser a mãe Marluce? Eu quero ver de pertinho Porque eu estaria aí ao seu ladinho Tá? Em breve Muito breve Estou ansiosa pra te ver E que eu quero poder estar sempre presente Na vida de vocês Mesmo que às vezes Fisicamente não seja possível Mas em pensamento Ou virtualmente Quero poder comemorar Cada mudança Dia após dia Cada dentinho novo Que venha nascer Cada sorriso Até mesmo Pra ouvir o choro de ambos Pois a gente sabe Que essa fase Faz muitos desafios Mas que você é totalmente capaz Eu sinto muito honrada A gente está passando por essa fase Junto com você E eu espero Que a gente possa trocar muitas experiências E aprender muito uma com a outra Sei que você vai me ensinar muito Eu espero poder também Trocar dicas e experiências com você Então quero assim Desejar muitas felicidades a vocês É um momento único de vocês A chegada do Bernardo Então assim Eu desejo muita saúde Muita tranquilidade Pra você Eu sei que vai Batendo ansiedade Cada dia mais e mais Firme e forte Tá? Sei que está sendo bem difícil Você ver esse vídeo Assim como está sendo Pra gente gravar Não é fácil Falar de você Carreguei no colo Praticamente Vim nascer Desejo tudo De melhor Pra você E pra essa família linda Que você tem Seu marido E agora com B Eu tenho certeza que É só o começo De muita coisa boa Vocês sejam papais Muito maravilhosos Que venham estar criando ele Da melhor forma Que eu tenho certeza Que vocês nunca vão deixar Faltar nada pra ele Dia das mães É pra vocês Quem vai ser mãe Deus abençoe você E o bebê né Que vem com saúde Paz Deus abençoe você E aí todos aí Cláudio Família Tenha um bom dia das mães Bem Um abraço Tá bom E o dia das mães É de todo mundo Mas o presente é nosso Que com certeza Foi um momento muito esperado Pra todos E eu tô muito ansiosa Pra poder conhecer O nosso bebê Que logo logo Tá chegando aí Que venha com muita saúde E muitas felicidades Pra família de vocês Que é a nossa também Amo vocês Parabéns Pela família linda Que eu estar nascendo Que vocês sejam muito felizes E espero Poder estar acompanhando Cada Desenvolvimento do Bernardo No seu crescimento Um abração Um beijo Que Deus proteja vocês Vamos mandar um beijo Amo vocês Feliz dia das mães Marluce E nós estamos ansiosos Esperando o Bernardo Tchau Nós que amamos sim o Bernardo Eu te amar Tudo o que eu preciso Só você pode me dar De uma cigana leu a minha mão Tchau